Olá pessoal, conforme combinado, estou fazendo esse nosso vídeo 3 a respeito da disciplina de desenvolvimento de projetos. Esse vídeo ele é voltado também para o projeto do semáforo, então eu quero dar mais algumas dicas para vocês a respeito desse projeto, essa é a última dica, com essa dica eu já pretendo encaminhar bem os grupos para o desenvolvimento desse projeto. Então nesse vídeo 3, de maneira bem específica, eu vou falar um pouquinho da programação desse semáforo, do cruzamento desse semáforo, para que você possa, então se você ainda tem alguma dúvida, você possa então desenvolver esse projeto. Bom, então pessoal, nesse projeto 1, nós vimos que nós queremos controlar o cruzamento, onde nós temos duas ruas, então nós vamos ter dois semáforos. Então esses semáforos, eles têm que estar concatenados, de forma que quando acende um verde, no outro tem que estar aceso o vermelho, aí do verde ele vai para o amarelo e esse outro ainda segura o vermelho, aliás ainda segura o verde, e aí quando ele for do amarelo para o vermelho no semáforo 1, aí sim, no outro ele vai para o verde. Então, e aí ele vai fazer esse loop, de acordo com o funcionamento de um semáforo regular, então de acordo com o cruzamento. Então, eu gosto de colocar esse desenho, porque ele mostra bem os passos do projeto, então eu foco nesse desenho onde você tem lá, primeiro o semáforo 1 tem que estar vermelho, enquanto que o semáforo 2 vai estar verde, mas isso vai acontecer durante 8 segundos. Depois, por que durante 8 segundos? Porque o semáforo 1 vai continuar vermelho, mas do verde ele vai para o amarelo, e aí ele vai ficar nesse estágio durante 2 segundos. Depois, aí do vermelho, o semáforo 1 que está no vermelho ele vai para o verde, e aí o semáforo 2 que está no amarelo ele vai para o vermelho. Então, ele vai ficar nessa situação por 8 segundos, que é o tempo do verde, porque do verde ele vai para o amarelo, o semáforo 2 permanece vermelho durante 2 segundos, e aí completa os 10 segundos do vermelho do semáforo 2, 8 segundos do LED verde, do semáforo verde, e 2 segundos do amarelo. Então, está aí essas... Aí depois, a gente tem essas fases. Então, a gente tem basicamente, olhando aqui, são 4 fases que nós temos que trabalhar. São 4 posições diferentes. Então, é o semáforo 1 em vermelho, o 2 em verde por 8 segundos, depois o semáforo 1 em vermelho, o semáforo 2 em amarelo por 2 segundos, depois o semáforo 1 em verde, o semáforo 2 em vermelho por 8 segundos, depois o semáforo 1 em amarelo, o semáforo 2 em vermelho por 2 segundos. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês, não em termos de programação, não vou usar o código do Arduino, então a gente vai fazer uma espécie de algoritmo. O algoritmo é quando você usa, em vez de usar os comandos, você usa palavras. Então, vou fazer aqui um algoritmo desse programa, e aí é só você trocar, imaginar aí, quando eu falo, por exemplo, acende o LED 1. Eu não vou falar digital right, LED 1 high. Então, eu vou falar acende o LED 1, você já consegue fazer essa tradução depois para a linguagem do Arduino. Bom, então vamos ao nosso algoritmo. Então, a ideia é a seguinte, tendo aqui essas quatro fases, essas quatro etapas, a gente imagina o quê? Primeiro, você vai ter que declarar as variáveis e o valor delas. Então, você vai ter lá, por exemplo, int vermelho 1 igual a 10. Então, você vai dizer que o semáforo vermelho, a lâmpada, o LED vermelho do semáforo 1 vai estar na porta 10. Então, assim por diante, você vai declarar os valores e as variáveis, as variáveis e os valores, isso antes do void setup. Dentro do void setup, você vai declarar os pin modes. Então, pessoal, são seis variáveis que nós vamos ter. Porque você vai ter vermelho, verde e amarelo do semáforo 1, vermelho, verde e amarelo do semáforo 2. Então, você vai declarar esses seis pin modes. Declarou as seis variáveis com seus valores. Esse valor tem que ser respectivo à porta que você vai usar. Então, você vai ter que conciliar aqui o hardware com o software, com o programa. E aí, então, dentro do void setup, você vai declarar os pin modes. Feito isso, dentro do void loop, o que você vai fazer? Primeiro, você vai ter que acender o vermelho 1. E só como um exemplo, como você acende o vermelho do semáforo 1? Porque é o que está aqui. Você vai colocar lá um digital right, vermelho 1, high. Ao mesmo tempo, o que você tem que fazer? Acender o verde 2. Porque quando acende o vermelho 1, você também tem que acender o verde 2. Então, nesse mesmo instante, você também tem que acender o verde 2. Então, o que você vai fazer? Mesma coisa, né? Digital right, verde 2, high. Isso pelo tempo de oito segundos. E como você define o tempo de oito segundos? Porque é o tempo. Acender o vermelho, acender o verde por oito segundos. Você vai ter que colocar um delay lá de 8 mil. Só um exemplo aqui. Depois, você vai ter que apagar o verde 2. Porque o verde 2, ele apaga. Como que você apaga o verde 2? Porque o verde 2, ele vai para o amarelo. Então, como que você apaga o verde 2? Você apaga fazendo um digital right, verde 2, low. A forma da programação do Arduino. Por que você apagou o verde 2? Porque agora vai acender o amarelo. Então, você tem que acender o amarelo. O vermelho continua. O vermelho continua. Só que isso você vai fazer pelo tempo de dois segundos. Você não apagou o vermelho. Ele continua aceso. Isso pelo tempo de dois segundos. Pelo tempo de dois segundos, você vai acender o amarelo 2. Então, você apagou o verde 2 para acender o amarelo 2. Então, você apagou o verde para acender pelo tempo de dois segundos. Passado esses dois segundos, aí você vai apagar o vermelho 1 e você vai apagar o amarelo 2. Por quê? Porque do vermelho o semáforo 1 vai para o verde e do amarelo o semáforo 2 vai para o vermelho. Então, você vai ter que fazer essa troca. Então, você vai apagar o vermelho 1 e apagar o vermelho 2. Colocando o low nessas portas, nessas variáveis. E aí, pessoal, você vai ter que acender o verde 1, que é esse caso aqui. E acender quem? O vermelho 2. Por qual tempo? Por 8 segundos. Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai para esse comando aqui, que é o quê? Apagar o verde 1. Porque você tem que apagar o verde. Para quê? Para você acender o quem? O amarelo 1. E o 2, o semáforo 2, ele continua aceso. Depois que você apagou o verde 1 e acendeu no lugar dele o amarelo 1, você vai dizer que ele vai permanecer dessa forma por 2 segundos. Passou os 2 segundos, ele vai ler o próximo comando, que é o quê? Apagar o vermelho 2, porque ele vai passar para verde, que é o loop. E apagar também o amarelo 1, porque ele vai passar para vermelho por causa do loop. Então, aí eu não preciso escrever tudo novamente, porque como está no void loop, ele vai retomar, como eu fechei aqui, ele vai voltar para o loop. Então, ele vai acender o vermelho 1, acender o verde 2, que é o que você tem aqui. Vai acender o vermelho 1, vai acender o verde 2 e assim por diante, vai rodar esse loop. Então, aqui, qual foi o meu objetivo? Colocar para vocês praticamente o programa. Só que, em vez de escrever o comando, eu escrevi apenas alguns para te ajudar. Mas essa é a sequência do programa que você vai ter que fazer. Então, se você está com dificuldade na elaboração desse programa, eu espero com esse algoritmo e com alguns comandos, espero ter ajudado você para a execução desse programa. Lembrando que o hardware, quando eu digo hardware, o hardware é no TinkerCAD. Você vai ter lá três LEDs, que representam no semáforo 1, o verde, o amarelo e o vermelho. Semáforo 2, a mesma coisa, resistores de 220 ohms. Aqui, essas portas, elas têm que bater com as portas. Elas têm que bater com as portas que você definiu ali no momento da sua programação, no momento que você declarou as variáveis. Então, isso é importante que você pense. Então, se você disse, por exemplo, que o verde 1 está na porta 10, então, na hora de ligar aqui o verde 1, você tem que ligar na porta 10. Senão, ele não vai funcionar de acordo com o que você estabeleceu. Certo? Então, é importante você conciliar a parte do hardware, do físico, que está lá montado no protoboard, no TinkerCAD mesmo. Com a programação. Isso é importante você não cometer esse erro. Legal, pessoal? Então, está aí. Essa foi a dica de hoje. A dica desse vídeo. E essa é a última dica que eu dou a respeito do projeto do semáforo. No nosso próximo vídeo, no nosso vídeo 4, eu vou dar dicas a respeito da elaboração do relatório. Então, no nosso vídeo 4, a gente fala um pouquinho sobre o relatório. Então, lembrando que para o projeto 1, que deve ser feito no TinkerCAD, que é o projeto do cruzamento do semáforo, você tem que me entregar o vídeo do funcionamento da tela do computador, juntamente com o relatório, nos moldes que eu deixei na plataforma, juntamente com o... Isso para o projeto 1. E aí, depois, o projeto do alarme, que é o projeto 2, já é a montagem física. Aí vai ser um vídeo do seu alarme funcionando, juntamente também com o relatório. Então, na próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre a elaboração desse relatório. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos. Um grande abraço a todos e bons estudos.